Você tem que botar pra funcionar, tá? Já tá funcionando. Tá não. Tá. Tá não. Eu vou olhar o que vocês fizeram. Ó aqui, gravando. Oi, chuchus. Tudo bem? A gente tá no meio da produção da Valências. Com quem? O rapaz responsável pelo atendimento, Rafael Matheus. E o rapaz responsável pela produção, Netinho Foster. E eu, senhor da Valências, achei que vai fazer o quê? Um quiz. Eu tô muito animada. E eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. Esse quiz tem bola, água e pergunta da Valências. Aí, como é que vai ser? Vamos supor que Netinho, é a vez dele, ele vai tirar essa pergunta. Ele vai fazer a pergunta. Eu e Ralf, tá aqui, ó. Quando ele terminar de perguntar, a gente levanta a mão. O que levantar a mão primeiro, responde a pergunta. Ele errou bola nele de água. Eu tô com isso aí. Não vai ser na hora, né? A gente vai encher a gente pelo menos três aí, logo. Vamos simbolar! Bora! Bora nisso aqui, eu e tu. Eu sou o Pá. Poxa, 0 e 1, não quero os três. Começa aqui o quê? 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. Eu saí. Aí eu faço o quê? Não vai fazer a pergunta, não. Não, Pá, o Ipá. O último... Ah, eu tô tomando errado. Ipá, mas tá... Não é assim. Eu não vou fazer a pergunta. Ah, que tu não vai fazer a pergunta. Você é eu, o Pá, o Ipá, o Ipá, o Ipá, o Ipá. Não, tu é a primeira, eu sou a segunda e ela é a terceira. É, não, tem eu falando a minha pergunta. Então, tem que ser os dois que vão gozar. Vai, então. Vai, que eu vou ficar aqui com a minha corinquete. Mas de conta. Vai, eu só tenho a pergunta. Tem que ver aí, tu vai ver aí, Pum, quem leva tua mão primeiro. Não pode parar não, que o apoio fez a balança. Vou ler. Ninguém toma banho. Em que ano o leite condensado, principal ingrediente do brigadeiro, foi criado? Um, dois, faça a mão. Um. Não pode ter nem muito, nem assim. Quem tomou muito frio uma coisa sem fazer nada. Não, eu vou dar algo. Você vai ganhar. Não, eu vou dar algo. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não, eu não disse já. Vamos terminar. Espera aí, Pum. Vamos terminar. Não, não. Vamos terminar o que foi. Terminar. Vamos literário. Vamos tentang chá. Não, eu tenho que dizer já. Volta o vídeo, tem VAR Chama o VAR Chama o VAR Em que ano o leite condensado principal ingrediente do brigadeiro foi criado? Se tu acertar Mas não tem nenhuma Beirando assim Não tem Só a Nestlé já tem 100 anos Eu vou te dar uma dica Começa com 18 Vai Se for certo eu vou levar um Eu sei não, pode jogar na boneca que ela não sabe Mas vou assustar 1800 10 56 Errou Quase que Vamos lá Não olha e não Viu? Ele tá olhando Tem que lembrar Qual é o tipo de bolo mais vendido? Neck cake Tocha a mão Chantininho Ele tem que deixar Ou pasta americana 1, 2, 3 e já Ralf 1, 2, 3 e novo 1, 2, 3 e já Gabriel hein O ai é foda meu Aaaaaaah Eu sabia essa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse juiz aqui Não era pra colocar isso Não era pra colocar isso Olha as perguntas aqui Foi boa namorada Essa daí foi boa Eu sabia Foi a namorada Esse bicho vai dar com a minha cabeça Aaaaaaah Que delícia A única coisa que eu sabia Eu não consegui Poder minha reação igual Vai ter que trabalhar isso É Um brigadeiro de 30 gramas Tem quantas calorias? 1, 2, 3 e já Não vi quem foi o primeiro não É É Quantas calorias? É Quem sabe? Pôr meu irmão Sai teletim Oxe ele falou com uma boi de chuva É Caramba Vamos É fácil Pôr meu irmão Mais Vai Já errou 3 e já começa É É mais que 100 100 100 100 100 Senta Senta Eu sou besta Eu sou besta Eu sou besta Eu vou pegar pequena amor Eu vou pegar pequena Ai adoro banho Ai que delícia Tem que segurar Tem que segurar Tem que segurar Tô com o filme, cara Vou lá, viu? Vai Quantos seguidores o perfil da Valências possui no Instagram? 1, 2, 3, já 185 mil! 186 mil! Eu fui boa Ano e todo foi Meu Deus Viu Vai 71 mil 71 mil 81 é? 186 mil Eu tenho 190 reais É Agua Obrigado É mesmo menino Poxa, bicho lindo. Poxa, amigo, tu fez tão empolgado. 100.35 mil! Minha, ela toda me tremendo desse Deus. Sofrinha. Olha aí que Ralph rouba, viu? Eu roubo não, menino. Já não falei da vontade, já vi. Qual foi o motivo que levou Gabi à TV para falar sobre a loja pela primeira vez? Ele tem que desejar. 1, 2, 3 e... Calma, não deseja! 1, 2, 3 e já! Foi errado! Perdão! E esse velho! Que vontade! Nossa, sei que é macho. Volta! Molha ele! Molha ele! Não era pra sejar não. Ele levantou, acabou. Tempo de reação é ou não? Uma faca! Tempo de reação não! Se tu quer roubar... Acaba molhando até pra jogar água na minha mão. Esse aí tem muita água também, pô! Não, não, não! Jogaram balde e foi... Tá malhando meu forno! Esse forno foi caro! Tá malhando minha cabeça! Ah, meu forno foi caro! Eita! E essa é linda! Do meu coração! É difícil! É difícil! É difícil! Se for do meu coração que eu digo, você tá englobendo! É nada do meu coração! Tá englobendo! A resposta é englobendo! Englobendo! O que representa o S do Valenças? 3, 2... Se errar tá demitido, viu? 3, 2, 1... Valendo! BOOM! BOOM! Aquele lado em cima! Aaaaah! 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 Não sabia que era, né? Me deixei! Tu me deu só uma oportunidade, não foi? Foi pra tu ganhar, né cara? Chega aí, chega aí! Ele vai te pedir com o que eu tava! Saí! Isso é uma equipe pra você! Nós é parceiro! Nós é parceiro! Vamos embora! A Valenças começou a partir Da venda de Brownie! Ovo de Páscoa ou delícia no pote? No meu tês! 1, 2, 3 e já! Opa, fui eu! Ovo de Páscoa, você tá raro! Mas não foi! Não foi! Não foi! A Valenças inaugurou no dia 18 de janeiro. O primeiro produto que a Valenças começou a vender Foi delícia no pote, explosão de sabor! A primeira data comemorativa da Valenças foi a Páscoa! Qual é a pergunta, gente? Não! A Valenças começou a partir da venda de... Delícias no pote, explosão de sabor! A Valenças não começou na Páscoa! A primeira data comemorativa da Valenças... Antes de começar a Valenças... O que foi? A primeira data comemorativa da Valenças... A Valenças é muito fácil! O que está escrito no cartãozinho é enviado para os clientes Junto aos pedidões... 1, 2, 3 e já! Opa! Ralf de novo! Ralf de novo! Que bom te ter por aqui! 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 É só isso! É só isso! É só isso! É só isso! É só água! Isso é o que a criatura faz para não levar água! Tá errado! Tá errado! Tá errado! É! Tá errado! Não só tem isso não! Não só tem isso não! Diga tudo! Tá com chalé de coisinha pequenininha! É claro! O que tem no cartão! O que tem tudo no cartão! Pode ser empresário também! Pode ser empresário também! Pode ser! Vamos destacar a bexiga! Ela já tá falando desde a outra já! Não! A outra tava errado! Essa aqui tá menos errada! Menos errada! Menos errada! Mas você não alope não! Não alope não! Não alope não! Foi um pouquinho! Qual foi a maior encomenda já recebida? Calma! Um! Dois! Um! Vezinho! Foi ela! Foi! 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 Foi aqui! Foi aqui! A maior de todas foi aqui! Foi! Foi! Caríssimo da mulher! Caríssimo da mulher! Caríssimo! Tome Ralph! Esse prazer é seu! Não dá! De novo! Ele tá dando pelo negativo! Frio da gota! Eu só peguei que ele roubou! Viu? Porque eu não ia me empolhar não! Eu roubei e foi! Vai meu filho! Vai furar a cabeça dele! Eu não ia me empolhar! Eu não ia me empolhar! Então sim! Qual o sabor de brigadeiro mais vendido? 3, 2, 1! Valendo! Ralph! Eu vou montar! Tá certo! Eu não vou montar! Eu não vou montar! Eu não vou montar! Ele vai me empolhar! Eu não vou montar! Vamos lá! O rapaz foi! O rapaz foi! O beijo do meu! Viu! É água! Eu dei que lá! É água! Quais vezes? Quatro. São cinco. A gente foi domingo passado. Puta merda! Quem fez essas perguntas foi lá e ela não trabalha na Valência. Ela disse pra mim, eu vou... Para de roubar, Zé Moça! Não! Lógico! Eu acho que não deveria valer. Sabe o que eu acho que não deveria valer? Porque ela não ficou a o horário todo. Pegue outra! Não tinha como, gente! Vocês estão roubando comigo a chapa! A pergunta o que? A resposta está onde? A resposta é do papel. É a do papel. Foi com você, repetiu. Tem um brincadeira. Quando foi comigo, Cré, eu não errei lá, meu filho. Ele não acertou que está no papel, não sei se quem não era. Repetiu. Por que? Está errado. Então, está errado. Entendeu? Tem pergunta demais aí sobre. Qual a origem do nome brigadeiro? 1, 2, 3 e já! Pega a rosa! Pega a rosa! Pega a rosa! Não sei não! Eu sei! Deixa eu levantar! É brasileira! É brasileira! Sim, mas qual a origem? Não está perguntando o que? O nome brinca aqui, ele é brasileiro. Porque eu sei a história também. É brasileiro! Não tem cheio do nome! É brasileiro, o nome é brasileiro! O nome é brasileiro! É brasileiro! Já pegou? Já pegou? Já pegou? O nome brigadeiro foi feito para uma campanha política. Aonde? No Brasil, porque o cara era brigadinho. É brasileiro! Tem uma pergunta fora! Olha aí, gente! Ah, gente! Vamos lá! O show do melhão! Qual o slogan da Valências? 1, 2, 3 e já! Levantou antes! Eu acho que tem um brigadeiro! O que mandou tu falar? Ele ia mandar de novo! Não, não! Não, não! Não, não! Tem que contar de novo! 1, 2, 3 e já levantou! Mas outra vez que levantou antes... Pra sempre! Minha linda, para de questionar Sandy! Leve água na cara! Chora não, porra! Chora não, pai! Não foi de mim nada, pai! Você está malvando! Não, não! Agora eu não vou, não! Vai, vai! Ah, conta outra vez! Contou de novo, pô! Quem é? Todo mundo sabe! Bota isso na edição! Olha a puta da vida! Tô com água! Deixa eu procurar antes! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ele leu! Leu não! Leu não! Não tem nem resposta, ó! Mas tu já mostrou ele? Não, não, pô! Funcionou! Tem que botar pra... Funcionou, pô! Já tá funcionando! Tá não! Tá! Tá não! Eu vou olhar o que vocês fizeram! Ok, gravando! Roubou! 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 Tua cara de rapariga! Já me diz que roubou, pô! Quantos bolos tem no catálogo de lavalesas? Quantos bolos o quê? Modelos ou sabores? Tem bolos que tem no catálogo de lavalesas! Eu acho que é modelo! Tá! Eu achei tudo bem! Um, dois, três, já! Ai, nem sei! Pra ver o que chega mais perto, né? Eu acho que é cinco! É de tipo é? É de tipo é? A gente tem Naked Cake, tem Brigadeirudo e Chantininho! São três! Sim! E o bolo de rolo? Não tem no cartálogo de lavalesas! Tem o bolo de rolo não! Tem o digestivo! Que é os quadradinhos, pequenininhos! A pessoa não pede um bolo de rolo na valesasas! Pede! Pede sim! Porque no cartálogo de lavalesas tem bolo de rolo com manhã! Sim! É digestivo! Não tem o bolo de rolo que vende o bolo de rolo não! Tem o bolo da valesasas! Tem os títulos! A mulher que pediu, mas não tem no cartálogo! Por exemplo, você não quer quarenta e cinco reais o quilo do bolo de lavalesas! Não tem! Tem dizendo digestivo pra casamento! Verdade! Você tá! Sou eu de bolo? Eu acho que eu mais molhei pra aguardar! Tá bom! 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 Olha o close! Fiquei aí! É o próximo eixo! Eu disse que era a sereia do canal! E vamos pra última rodada! Eu só tomei dois banhos! Um roubando e outro arado! Não! O choro é livre! Isso mostra quem ganhou! Essa pergunta é muito difícil! É? Tô nem aí! Bora! Nem eu sabia a resposta! E como é que sabe? Ah! Porque tem! O bolo de rolo vem da adaptação de um bolo português! Qual é o nome desse bolo? Um, dois, três! Valeu! Não! Eu vou voltar pra outra pergunta! Eu ia dizer rocamboli! Porque eu tô de rolo! Ok! Mas não é! Tenho a dizer colchão de noiva! Nunca ouvi na minha vida esse bolo! Vamos para outra! Thank you, next! Quantos ovos levam... ...uma fornada de brownies! Três, dois, um! Valeu! Oi, Tune! Uma fornada! uma fornada uma torta então é 16 né então não ia saber quando ele for né mas ele errou não é só eu viu você não vai estourar minha bola não amigo qual a média de pedidos por dia a média a gente soma três e dividir por três eu posso fazer uma boa não não tem isso não quero nem saber Por ajuda dos universitários 13 dividido por 3, dá 4, 8, 12 Uma média ponderada é 4, 4,5 Eu sou meu dia que mais tem, o que menos tem E o que não tem Chorana, boy Que banho, que delícia Pra finalizar uma no outro banho É, tá cortando o bolo Toma Ai, já me malhei Toma É um bagado parecendo um pinto molhado Toma, esse menino tá lá, homem Qual é o peso do maior bolo da Valência? Calma, 1, 2, 3 e... Já O que é? Neto O que, como é que faz? Qual é o que? O maior peso da Valência do bolo O peso do maior bolo da Valência O peso do maior bolo da Valência 3 kg Errou Quanto? É de 4,5 O bolo G É de 4,5 O bolo G É o M que é... Chorana, boy É de 4,5 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Eu vou até molhar ele também Não 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 Deixa baixo, Rafa, não Pega um copo de água e joga, minha gente Que problema, rapaz, sua garota Tem que ser uma bola aí, meu filho Sou eu, viu É o 2, porque é a última e ele errou E ele é da produção Ele não tá errada Não podia errar essa não, pô Essas pegas Não, amor, eu sou produção de Valência Não faço gente E eu não faço bolo, bolo é com ela Essa galera tá de controle, meu amor Olha o tamanho da bola aqui ali que chama, tio Eu também, não Vai, macho logo Vai, macho logo Que close, caramba Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente não sabe quem ganhou e quem perdeu Foi pra se divertir em você Eu sei quem perdeu, viu Falou, galera Eu amo vocês, que Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau